É muito bom ser convidado. Quando você tem uma grande amizade e não é convidado, por exemplo, para um casamento ou uma festa, você às vezes fica triste. Ué, nós somos tão amigos, por que eu não fui convidada? Jesus nos ilustra isso muito bem, quando Ele diz que nós somos convidados para o grande banquete que Ele vai preparar para nós. Está preparando. Surpresas maravilhosas. Eu gostaria de ler o Salmo 65, verso 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Olha só como Davi disse isso. Bem-aventurado, feliz aquele a quem escolhes. Deus nos escolheu para estarmos aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos escolheu, Jesus nos escolheu. Lutamos. Muitas lutas tivemos para chegar aqui. Mas Deus nos escolheu para nós nos aproximarmos dele, para nós sermos multiplicadores das tuas verdades. E nós vamos ficar satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Ou seja, vamos ficar satisfeitos com a misericórdia e a bondade dele, trazendo para nós o conhecimento que nós precisamos ter, para nós nos prepararmos para os últimos dias. Somos convidados do Senhor Jesus. Em Apocalipse 3, 18, vemos que as vestes da justiça de Cristo, o ouro da fé e amor, e o colírio do Espírito Santo, são a maior necessidade do povo de Deus que vive no tempo do fim. Então, como nós podemos vestir as vestes de Cristo, da justiça de Cristo, ter fé e amor, que é o ouro, e o colírio do Espírito Santo, como nós podemos estar preparados para esse tempo do fim, se nós não estivermos ligados com Deus pelo poder e pela atuação do Espírito Santo? Não tem como. Eu não consigo enxergar a nossa fé sem o Espírito Santo. O Espírito de profecia diz que o Espírito Santo deve ser falado todos os dias, em todos os cultos. E nós temos que pedir a atuação do Espírito Santo na nossa vida todos os dias e todos os momentos. É Ele que vai nos dirigir. É Ele que vai nos ensinar. É Ele que vai nos mostrar. Eu gosto de uma página que, umas palavras que o Espírito de profecia diz, quando diz assim, molda-me, molda-me, forma-me, e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. Eu só posso amar Jesus pela atuação do Espírito Santo. Nós sabemos que sem o Espírito Santo a palavra é morta, não tem poder. Ela pode ser linda, mas sem a presença do Espírito Santo nós não podemos nos encher e não podemos ser transformados. eventos finais, capítulo 14, diz assim, permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Você já vê isso na vida de vocês, eu vejo na minha vida. Eu falo, Senhor, eu não pensei que fosse acontecer isso ou aquilo, mas o Senhor permitiu. Para fazer a obra do Senhor, como está sendo feita agora neste momento, num lugar assim, rústico, simples, mas nós estamos aqui para fazer a obra que Deus planejou. Nós não planejamos, Deus planejou. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Vocês veem isso? Que Deus está tomando as rédeas nas suas próprias mãos, na nossa vida? Eu vejo, eu sei que cada um vê. Às vezes a gente deseja fazer algo e fala, mas por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? mas se você está diante de Deus todos os dias, logo que você acorda, já coloca a sua vida na presença do Senhor, pode saber que Ele vai tomar tudo nas suas próprias mãos. as vezes eu li uma vez um livro da nossa igreja e ele diz assim, um pastor escrevendo, que a gente faz o planejamento todinho das coisas que eu vou fazer no dia de hoje. e você não consegue executar tudo. Aí você chega no fim do dia e fala, mas por que? Por que eu não consegui? Eu orei, eu fiz tudo certo, por que eu não consegui? Porque quando nós fazemos todo o planejamento para dar tudo certinho, infelizmente, o inimigo vai, já sabe tudo e vai atrapalhando, vai atrapalhando. E como Deus é Deus zeloso, Ele fala, não, hoje você não vai executar esse restante, vai executar depois. E a gente executa. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar Sua obra de justiça. Está em Testemunhos para Ministro 300. Nós vamos nos surpreender, porque nós todos somos obreiros. Nós já fomos chamados desde o nascimento a sermos obreiros do Senhor. E nós vamos nos surpreender com os meios simples que Deus vai usar. Nós não temos autorização de instituições superiores para falar da verdade, para falar de Cristo. Mas Deus usará os seus e ninguém vai impedir. Seja reconhecido que Deus está o leme em todas as ocasiões e circunstâncias. Se você está na presença de Deus, Ele estará o leme em todas as circunstâncias da sua vida. Pode ser no ar, nas águas ou por terra. Eu gosto muito de andar de avião. Mas o mesmo Deus que cuida de nós na terra é o mesmo Deus que vai cuidar de nós no ar. Precisamos tão somente ouvir a sua voz. E quando Deus fala conosco e a gente diz que não, eu quero é esse caminho. e você vê que está sendo impedido. Não, você não vai. E você, mas por quê? Fulano vai, por quê? Está dando certo com fulano. Comigo não dá? Eu às vezes falo para minhas filhas assim, bom, pode dar certo para fulano, mas para você pode não ser. Deus não quer para você. assim como outrora chamou Jesus pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentro o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Somos pessoas comuns. Podemos ter graduação e tudo, mas no momento somos pessoas comuns. E Deus vai usar estes homens e mulheres para executar sua obra. É maravilhoso ver quantos lugares já estão sendo abertos para poder levar a mensagem de Jesus. Eu fico impressionada, às vezes eu me emociono quando eu vejo muitas pessoas abrindo suas casas, como disse o Espírito profecia, muitos abrirão suas casas para levar a mensagem para o mundo. isso não tem valor. Eles acham que nós estamos perdendo tempo. Eu já ouvi tanto isso, não sei se vocês já ouviram. Eles acham que nós estamos perdendo tempo, que a gente devia fazer outras coisas. Falam que a gente está perdendo tempo até na reforma de saúde, sendo que o mundo lá fora todinho já está fazendo reformas de saúde para si mesmo. Nós fazemos para a nossa melhor comunicação com Deus, para Deus falar melhor para nós. Lindo isso, está em eventos finais, página 204. mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Gente, que maravilha isso! Saber que Deus envia os seus mensageiros celestiais para habilitar as pessoas para levar a verdade como ela é. a verdade às vezes não me agrada. A disciplina não me agrada. A gente quer fazer as coisas livremente, mas a disciplina é uma bênção para nós. Deus diz que feliz aquele a quem o Senhor repreende. Mas o que nós precisamos para sermos habilitados? Simples assim. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento. É que são necessários. Pouco, não é? Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento. É que são necessários. Precisamos somente disso. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento. É difícil nos pensamentos. A pureza de coração é a mesma coisa da pureza de pensamento. É difícil? É. Mas quem é que vai nos ajudar? é o Espírito Santo. Ele que nos mostra o pecado, a justiça e o juízo. Uma mente comum acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Muito, muito forte isso. Às vezes as pessoas mais simples são criticadas porque elas estão levando a mensagem e normalmente eles dizem que ela não tem a capacitação para levar a mensagem. Como não tem? Quem é que nos capacita? É o Espírito Santo. Ele é que nos ensina. ele ensinou pescadores, homens simples, rudes, não tinham escolaridade. Ele ficou com essas pessoas três anos e meio. Era um pequeno povo, uma pequena quantidade. Onze, vou falar doze porque um se perdeu. Onze. Onze discípulos conviveram com Jesus. transformam o mundo até hoje. Eu fui chamada por Jesus pelo poder do Espírito Santo. Jesus me chamou através de um sonho. Eu fui para a igreja Adventista do sétimo dia através de um sonho. Jesus disse para mim essa é tua igreja. nunca imaginei na minha vida que eu seria Adventista do sétimo dia. Aliás, eu nem pensava nessa igreja, mas Jesus pensou. os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo do que pelo preparo das instituições de ensino. É, às vezes nós somos preparados, pessoas são preparadas pelas instituições de ensino, mas se elas não têm a unção do Espírito, se elas não aceitam o Espírito Santo dirigir a vida delas, que adianta? A palavra vai, mas ela vai sem poder. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. grande conflito, páginas meia zero meia. Zelo santo, homens e mulheres sairão. Muitos que estão aqui saíram para empreender este estudo que nós estamos fazendo e vamos fazer durante toda semana. Passaram dificuldades em seus corpos, estavam cansados, uns adoeceram, tiveram outros tipos de dificuldades, mas saíram confiados de que o Espírito Santo em nome de Jesus ia fazer com que nós estivéssemos aqui neste momento. Por isso que eu digo, somos convidados para o grande banquete. nós somos convidados. Muitos também que verão através dos canais de comunicação, verão estas mensagens, ouvirão, mas nós estamos aqui presentes. Muitos saíram com dificuldades. Se a gente for pensar e perguntar a cada um, cada um vai falar. que muitos que quiseram estar aqui falaram que eles não podiam vir por causa disso, daquilo, 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 muitas outras dificuldades. Mas vocês foram convidados. Por isso estamos nos preparando para este grande evento. Jesus ilustrou este dia com a parábola das dez virgens. É uma parábola maravilhosa, dez virgens. porque simboliza a igreja dos últimos dias, simboliza cada um de nós. Vamos imaginar o local da festa esplendorosamente iluminado. É um casamento. Em muitas regiões do oriente, as festividades nupciais são realizadas à noite. Próximo do lar da noiva esperam dez virgens trajadas de branco. Todos esperam Jesus. Muitos que estão com a palavra na mão esperam Jesus. Conhecem a palavra de cor e salteado. Esperam Jesus. Todos e todas aguardam ansiosamente a vinda do esposo. as dez virgens simbolizam a igreja nos últimos dias. Mas o noivo está demorando. As virgens se cansam e adormecem. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. como nós vamos nos preparar diante de uma circunstância como esta? De repente Jesus está chegando. Eu vou tomar tempo agora para me preparar? Eu tenho que me preparar? Já? Eu já tenho que estar me preparando? Pedindo a Deus que me oriente, que me ajude, que me molde, que me forme, que me transforme. Mas elas sonolentas despertam de repente e levantam-se. Vem o cortejo aproximando-se resplandecente de tochas e festivo com música. Ouvem as vozes do esposo e da esposa. As dez virgens tomam suas lâmpadas e começam a aparelhá-las com pressa de partir. Ora, se eu tenho pressa de partir, eu tenho que estar pronto, a minha mente tem que estar firme. Eu tenho que lutar porque os dias são difíceis. Já imaginou você ter que sair rapidinho? você tem uma mala pronta? Uma mala pronta com todos os pertences que você precisa. Pega e vai embora. Eu admiro algumas pessoas que elas conseguem sintetizar as coisas para uma viagem. eu estou aprendendo e eu sei que isso é muito importante e nos ajuda para os tempos finais. Sintetizar as coisas. Às vezes a gente procura coisas demais que a gente nem vai usar. Mas eu pergunto, estamos com pressa de ver Jesus ou estamos indiferentes. Primeiro, os escritos dizem que existem dois grupos. Um grupo olha para cima e vê os sinais e o outro grupo está indiferente. Mas todos eles estão preocupados com a vida de Cristo. Mas por que a indiferença? Por que achar que tudo é normal? Que não existe perigo? Eu estava lendo esses dias que do Espírito profecia que nós temos que nos preparar também para o perigo. E às vezes há pessoas que não gostam de ouvir do perigo. Gostam só de ouvir paz e segurança. Temos que ouvir dos perigos. Num caminho existe perigos. Aqui nós estamos no campo. Eu falo cuidado. Aqui temos veredas, córregos, tudo muito próximo. Pode ter bichos peçonhentos, cobras, que é o mais perigoso aqui nessa região. Precisamos ter cuidado. São os perigos do caminho. Na nossa vida espiritual nós temos perigos. E como temos? Perigos de companhias, perigos de coisas que nós ouvimos. Bom, há cinco, porém, que foram chamadas de loucas ou imprudentes, elas tinham deixado de encher seus frascos, não se preocuparam em se preparar, pedindo o Espírito Santo a direção de suas vidas. Não previram uma demora tão longa e não se prepararam para a emergência. Aí vem o esposo. Não se prepararam. Em aflição apelam para suas companheiras mais prudentes dizendo, dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam. E muitas pessoas virão, muitas pessoas às vezes chegam perto de mim e falam, irmã, o que que significa isso? Eu olho e falo assim, misericórdia, como uma pessoa que está se preparando para a vinda de Jesus não sabe isso ou aquilo. Coisas mínimas, porque eu não detei todo o conhecimento, mas a gente precisa e a pessoa chega e eu falo tudo que eu tenho que falar, porque eu falo, de repente eu não vou ter outra oportunidade de falar com aquela pessoa. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou te falar hoje, vou deixar para amanhã, não, eu sou o contrário, eu falo tudo o que ela me perguntou, porque eu falo, não sei, de repente, ela precisa ouvir tudo agora. As prudentes não tinham óleo de sobra e responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprar, o cortejo foi-se e as deixou. E as prudentes com suas lâmpadas acesas se uniram à multidão, entraram na casa com o cortejo nupcial e fechou-se a porta. É o fechar a porta da graça, fechou-se a porta. Ué, como que fecha uma porta? Como que eu não posso mais me preparar? Passou a cega, findou o verão? Nós temos que ser salvos numa preparação contínua. Quando as loucas chegaram à entrada da casa do banquete receberam uma recusa inesperada, a pior recusa, a pior palavra que um ser humano pode ouvir é esta, não vos conheço, Mateus 25, 12, não vos conheço. Já pensou Jesus olhar para nós que trabalhamos, que lutamos, que fizemos vários sacrifícios e ele falar, não vos conheço? precisamos estar preparados para unir-nos à multidão jubilosa e nos prepararmos para o banquete das bodas do cordeiro. As virgens prudentes, elas, as lâmpadas delas ardem com chama contínua, contínua, pela noite de vigília. Então, essa é a nossa noite de vigília, a nossa vida aqui nessa face da terra. Nossas lâmpadas têm que estar ardendo continuamente. A fé, nossa fé é provada a todo instante. Com parentes, com amigos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. As virgens prudentes, elas contribuíram, brilhando na escuridão. Elas auxiliaram a iluminar o caminho de muitas pessoas. Vamos iluminar o caminho de muitas pessoas, irmãos. Eu agradeço muito a Deus o dia que a palavra chegou aos meus ouvidos, a palavra verdadeira. E essa pessoa não está assim muito ligada aos caminhos de Jesus. Está assim meio afastada. Eu peço por ela agora no meu pensamento que Jesus a traga de volta porque ela me deu essa mensagem. Ela salvou minha família, minha vida, mas nós estamos de pé e nós não podemos cair. Quem está de pé cuide quem não cai. Às vezes nós falamos muito e esquecemos que nós estamos com os pés aqui. Há um tempo de espera, assim é com a igreja justamente antes da segunda vinda de Cristo. Temos um caminho a trilhar neste mundo, mas pela atuação do Espírito Santo nós seremos transformados. Maravilhosa graça. Página 213. O nosso caráter não é transferível. ninguém pode crer por outro. Meu caráter não é transferível. Eu não posso passar para as minhas filhas, meus netos, meus parentes, meus amigos. Não posso. Ele pode ver em mim, mas eu não posso transferir para ele. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito Santo. É pessoal, é individual. numa crise é que o caráter é revelado. Experimente você, numa crise, como que seu caráter é revelado? Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai trazer a nossa mente. Devemos abandonar a autossuficiência e a confiança em nós mesmos. É o que acontece nos últimos dias. A autossuficiência e confiança em nós mesmos. Essa autossuficiência e a confiança em nós mesmos, ela é prejudicial à atuação do Espírito Santo. Por uma vida de obediência fiel a Cristo, nós temos que ter confiança nele. A ciência nos ensina muito, a autoajuda ensina, porque hoje em dia o moderno é autoajuda. e a autoajuda ajuda alguém? Quem nos ajuda é realmente o Espírito Santo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Em Apocalipse 19, eu gosto desta parte, em Apocalipse 19, verso 9, e depois versos 17 e 18, nós temos duas ceias. Eu me impressionei com isso. Duas ceias? Como pode ser isso? Na primeira ceia de Apocalipse 19, verso 9, olha aqui o que diz na primeira ceia. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. É a primeira ceia. Bem-aventurados, felizes aqueles que serão chamados para este banquete. Somos convidados. E no Apocalipse 19, verso 17 e 18, diz assim, então vinha um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Viu? duas ceias, uma ceia nós seremos convidados, nós nos alimentaremos, Jesus estará conosco, e na outra ceia, nós somos alimentos, nós não nos alimentaremos, seremos como alimento, seremos destruídos, é o juízo de Deus. e eu pergunto aqui, em qual das duas ceias você quer estar? Você quer ser o convidado ou você quer ser destruído? Existem duas ceias, dois caminhos e dois grupos. Nós temos um caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Nós temos dois grupos, um grupo que olha para cima e vê os sinais e vai, e o outro grupo fica indiferente. Sabia que Deus repudia a indiferença? A pessoa indiferente Deus repudia. Então, meus irmãos, vamos nos preparar, aceitar a atuação do Espírito Santo na nossa vida e pedir para Ele que nós estejamos preparados para a primeira ceia, o grande banquete que Jesus tem preparado para nós. está preparando e nós aqui hoje estaremos durante essa semana nos preparando para o banquete da palavra de Deus e também pela união entre nós. Precisamos estar preparados para que Jesus restaure o nosso corpo e o nosso espírito. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui por partilhar com vocês porque eu também sou convidada de Jesus para esse grande banquete. Eu não estava bem de repente mas Jesus me restaurou plenamente. Eu agradeço a Deus por tudo e não compreendi porquê. então vamos orar. Glorioso Deus e amantíssimo Pai estamos aqui mais uma vez na tua santa e digníssima presença para agradecer a tua bondade e misericórdia com todos nós porque acordamos com saúde e nós estamos aqui para partilhar do banquete durante todo o dia de hoje que a tua santa palavra penetre nossos pensamentos e que nós possamos ser transformados pelo poder do teu Espírito Santo nós nos pedimos isso não porque nós merecemos mas pelo doce nome e pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo Amém